O Mundo Iluminar Tomei em 2006 a decisão de criar uma fundação com o objetivo de tocar na vida das pessoas, em especial dos mais jovens. Hoje estou certo que esta foi uma das melhores decisões da minha vida. O nosso compromisso é tão grande como os nossos desafios. O Mundo Iluminar Especialmente no nosso trabalho com as crianças que vivem na rua, no projeto Música na Rua, o apoio que recebo da Fundação Minomadim e do seu e nosso presidente, Sr. Hein Taif, cuja visão e crença na Fundação inspiram as nossas atividades diárias. Agradeço ao Grupo Mitrelli, que vê na Fundação a parte mais importante da sua responsabilidade social. Gostaria igualmente de agradecer o Grupo Mitrelli por tão nobre iniciativa e a Fundação Arte e Cultura pela promoção, valorização e divulgação da nossa cultura com a criação deste espaço. A Fundação brilha com uma luz, uma luz, uma luz. Vem com a Fundação brilhar com uma luz e o mundo iluminar. Vem com a Fundação brilhar com uma luz, uma luz, uma luz. Vem com a Fundação brilhar com uma luz, Que é o mundo iluminar